Salve, salve galerinha, show! Donadinho do Paredão começando aqui mais um vídeo Mais um embalo louco daqueles galerinha Tamo aqui agora, sabadão Já tá naquele pique, hein? Hoje vai ser aquele vídeo que Cês tão acostumados a ver no canal Vão começar já já Os trabalhos, né? Tô aqui com o Juninho, ó E aí, Juninho? Hoje vai dar certo até amanhã, seu dia? Até amanhã, né? Então pronto, tá dito, hein? Tô aqui no carro do meu pai aqui, vou aqui buscar aqui a mulher dele, né? Pra nós ir lá pra casa Eu já falo, vai ser lá em frente à casa do Donadinho mesmo Vou mostrar aí pra vocês como é que vai ser aí Então, se bora com nós aí, galerinha Deixa o like, hein? É nóis! Bora, galerinha, no embalo do vaqueiro Que é uma música, viu? Já, já tem Aumenta! Bora começar os trabalhos, olha Só pra começar, viu? Já tem É carne que diz E bora Começar a fazer zoada Bora, Juninho! E aí, papai Começou, hein? Aê, Xandão! Então vem, senta Aí, vamos lá Começou, hein? Vai, bacão Vai, bacão E só quebra, só quebra Só quebra O show do chão E que eu vou te ver Então vem, senta Agora sim, rapaziada Olha, troquei o look aqui Ela tinha tomado banho, hein? Pra galera depois dizer que o Donald não toma banho Tamo aqui, ó O quartozinho arrumado A mulher chegou É isso aí Agora bora lá pra fora Que a forra tá boa, hein? Tá só começando Bora Olha O que é encontrar o coração partido Que também já Tirou o carnaval Com você Não tá 10, não tem igual Se quer me Corra Me tem Não, nem Não, como você O dançamento é difícil Pra não morrer sem nariz Cheira a CD, meu patrão Desgarde, não É Chima A esconda Isso aí E a sua minha cor no chão Bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Pra bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Pra bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão O joelho e vai no chão O meu cavalo é fiel Eu venho na roça, no meu papai vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou do mundo, não sou de engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, que você raqueiro Rapaz, é só enchendo e derramando, abastecendo Calma amor, ajuda aqui, abre só o congelador aí Abre aí o congelador É só assim Bora, bora Vai abastecendo aqui, vai abastecendo E lá dentro da faixa, o moito tem que cair E lá aqui no cabra, o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro vingado Tem vaqueiro, vaqueiro, derrubo gado Tem cavalo bom Até o ônibus Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração é grande, eu tô maluco Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater a minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração é grande, só porque eu tô na minha E ela tá correndo atrás, já foi papai Já foi papai Tá subindo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Só porque eu tô na minha E ela tá correndo atrás, já foi papai É cerveja, é vodka, é tudo papai Pra quem não quer, bota é pra descer Bora, entrega o... Entrega o ouro Aê, paulada Oh, é Oh, love Boa, mano Bora Que avião zero grita Que desce uma, desce duas, desce três Vem, Gerada Vai Lava, lava, lava Lava, lava Que desce uma, desce duas, desce três Faz fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Faz fazer o que? Com dinheiro ou no cartão Eu compro o meu dela Ela é rapariga de morrer Faz fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Bota agora o repertório aqui Pra galera se soltar Ficar logo Dançar logo É que eles não conhecem Aqui é Furacão logo Meu Deus não, patrão Minha goruta é o feio, viu? E para aí, não E para aí, não E para aí E para aí E para aí E para aí Alô Bye, baby Leve pra dançar Me chame pra namorar É especial Mas só virou carnaval Com você na Tadeste Tudo é igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você Eu sou meu pé de bis Planta morre sem raiz Uma vez só dessa Tá dizendo que não senta Não me engana não Que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta No movimento Fica aí E para aí E para aí E para aí Pra que ninguém me tira Achei meu carro Avento da piscina E o celular não me compra Essa cozinha de evasão Que eu tome no balão É mim que será Até as mãos adotiam Pena que eu gasto É meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Sou um vaqueiro De ganhar dinheiro que cai na balada E vira um mundo de mentira e nada Inocente dedo de se arrisar Todo aquele tipo Que pega a loura e pega a molinha Carreta do vaso É mais um lado pra si Você é do parede Não vê você Mas não me pegou Às vezes acho que devia te dizer magia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que resgatar o outro Bora resgatar o rapaz Pode deixar o rapaz É mas ir pra roxa É mas ir pra rio É só não te ir logo Só te pegar em brazona é só E aí E aí Vai, vai tomar o cu Parar de tomar conta da minha vida E vai, tá puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te me rei, não me ar Não me ar, não me ar Eu te agarrei, não me ar, pode ir pra Me conquistei, não me ar, pode ir pra E te me rei, não me ar Não me ar, não me ar É isso aí, galerinha Tudo bem É só pra quem aguenta, viu Bora, amanhã tem mais, valeu